O Vedacite aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas dispensa apresentações, né? Como o próprio nome já diz, o Vedacite impermeabiliza concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar, permitindo a respiração dos materiais. Você sabe o que é hidrófugo? Hidrófugo é uma substância que compõe os aditivos impermeabilizantes, que tem como função repelir a presença de água e umidade. O Vedacite aditivo impermeabilizante está disponível em pote de 900 ml, que rende até meio saco de cimento, galão de 3,6 litros, que rende até 2 sacos de cimento e balde de 18 litros, que rende até 9 sacos de cimento. Esse produto pode ser usado em diversos campos de aplicação e hoje falaremos sobre o processo de aplicação em revestimento de parede. Antes de começar, separe os itens que você vai precisar. Antes de fazer a aplicação, é necessário fazer a preparação do produto. Primeiramente, faça o traço da areia e do cimento na proporção de uma parte de cimento para 4 partes de areia média peneirada. Depois misture o Vedacite na água de amassamento, na proporção de 2 litros de Vedacite por saco de cimento de 50 kg. Fique atento em relação a diluição de água no Vedacite que vai ser aplicado na massa. Lembre-se, muita água nessa massa faz perder a resistência. Para aplicar o Vedacite, basta lançar a massa na parede, sarrafiar, desempenar e dar o acabamento final, com a espessura mínima de 1,5 cm. Esperar a cura de 28 dias, se caso você quiser dar o acabamento final com pintura. Quando terminar, limpe, organize o local e lave as ferramentas para que elas não enferrugem ou estraguem. E aí, o que você achou do vídeo? Se ficou com alguma dúvida, conte aqui nos comentários, que nós ajudamos você. Deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E acompanhe todas as redes sociais da Vedacite, para ficar por dentro de tudo. Até a próxima! E aí, o que você achou do vídeo?